Oi, tudo bem? A Pró-Maria tá mais uma vez aqui com vocês hoje, 14 de abril de 2021, pra mais uma aula de linguagens, a nossa aula número 5 essa semana. Que bacana, não é? E qual será o nosso assunto hoje? O que será que vamos tratar? Vamos falar hoje sobre a história de Feira de Santana e várias e várias coisas interessantes sobre a nossa cidade, a Princesa do Sertão. E por que será que ela tem esse nome de Princesa do Sertão? Vamos então descobrir. Bom, a Pró vai apresentar pra vocês, né, alguns slides, pra quem não conhece slides, são essas imagens que vão aparecer aí na tela de vocês, certo? Com algumas informações. Vamos começar com essa imagem aqui, ó. Conhecendo Feira de Santana, a nossa Princesa do Sertão. Bom, a gente vai descobrir lá na frente o porquê desse nome Princesa do Sertão. E essa imagem que tá aí, né? Vocês já viram esse lugar, já passaram, essa imagem tá aí, tá à noite, mas eu acredito que a maioria de vocês já tenha passado por esse lugar. Bom, esse lugar aí é a prefeitura da nossa cidade, certo? E é justamente aí que trabalha o nosso prefeito. Hoje, o então prefeito é o Colbert Martins Filho, certo? Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula. Bom, por volta da década de 1820, o ano de 1820, um casal de portugueses, né, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa fundam uma fazenda, que é a fazenda Santana dos Olhos d'Água, que mais tarde, né, deu origem à cidade de Feira de Santana. Bom, se a gente olhar essas duas imagens aí, dá pra perceber que a cruz que tá em uma é a cruz que tá em outra, ou tá aí, na verdade, são cruzes que elas foram restauradas, mas é o mesmo casarão. Na primeira foto, que é uma foto preta e branca, é um casarão, é o casarão antigamente. E hoje, né, é uma foto atualizada, esse casarão, ele passou por uma reforma, ele pode ser visitado, não agora, no período de pandemia, lembrem-se do isolamento social, tá? Bom, e esse casarão, na verdade, ele traz aí a história de Feira de Santana, porque foi a partir dele que a cidade, ela começa a surgir. Bom, e aí, na aula passada, dá pra falar algumas coisas, né, sobre Feira de Santana, sobre esse surgimento. Mas a Pró não mencionou pra vocês a importância, né, dos vaqueiros e desse comércio que foi se formando próximo a essa fazenda aí, e é esse casarão, né? Esse casal de portugueses, na verdade, começaram a abrigar os vaqueiros e esses viajantes que passavam na redondeza, e aí as pessoas iam chegando, iam montando uma barraquinha, iam fazendo comércio, e desse comércio surge, então, Feira de Santana. Vamos só fazer a leitura do que tá aqui. Por ali, por onde? Pela estrada das boiadas, onde passa-se com o gado que deveria ser vendido em Salvador, cachoeira em Santamaro. Então, o que que acontece? Essa casa, essa fazenda, era caminho pra essas pessoas que iam vender, né, esse gado em outras cidades, então as pessoas tinham que passar por aqui. Os donos daquela fazenda eram católicos fervorosos, ou seja, católicos que iam sempre à missa, estavam sempre presentes. E aí, então, eles construíram uma capela, né, pra Nossa Senhora, Nossa Senhora Santa Ana, e São Domingos. E aí, com o movimento dos vaqueiros e dos viajantes, formou-se uma feirinha, como a Pró falou, as pessoas iam comprar e vender pra esses vaqueiros, como hoje a gente conhece várias feiras na nossa cidade. Bom, é, com o passar do tempo, essa feira, ela foi crescendo, 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 como outras feiras que a gente conhece aqui na nossa cidade, né, como a Feira do Tomba, a Feira da Estação Nova, e outras, a Feira da Cidade Nova, por exemplo, eu acredito que alguns de vocês devem morar aí próximo de alguma feira, seja ela grande ou pequenininha. E aí, com o passar do tempo, essa feira vai evoluindo, crescendo, crescendo, e o governo, eleva, então, o povoado, esse povoado que foi se construindo ali próximo a esse casarão, a essa fazenda, a vila. E em 13 de novembro de 1832, ela passa a ser a vila do Arraial de Feira de Santana. E tem o território, na verdade, separado de Cachoeira. E esse território, né, o que hoje a gente conhece como Feira de Santana, ela foi construída pela freguesia, que era o nome dado a esses pequenos locais, de São José das Itapororocas, que hoje, né, a gente sabe que é a sede do Distrito de Maria Quitéria, Sagrado Coração de Jesus do Perdão e Santana do Camisão, que é o atual município de Pirá, que acabou também se separando de Feira de Santana. Bom, já passando um pouquinho mais de tempo, porque, obviamente, as coisas não vão acontecer uma em seguida da outra, passa um pouquinho de tempo, e em setembro, né, 18 de setembro de 1873, o que era a vila passa a ser cidade, né, saiu de povoado, foi para a vila, e de vila passou a ser cidade. E essa evolução acontece por quê? Porque Feira, ela vai crescendo com o nome de Cidade Comercial de Feira de Santa Ana. Por quê Feira? Porque a cidade, ela começa a partir de uma feira livre, de uma feirinha que começa ali um pouco tímida e ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Bom, a instalação do município ocorreu em 18 de setembro de 33, de 1833, quando foram empossados, né, os primeiros vereadores. Bom, e aí a gente sabe que com o passar do tempo as pessoas precisavam se comunicar. Na época do surgimento lá, do iniciozinho da nossa cidade, existiam esses vaqueiros, que acabavam também levando o quê? Correspondências, comunicações, bilhetes, entre, para, de uma cidade para outra. Bom, e aí existia essa comunicação, que não era só feita a partir de cartas, como a própria traz aí para vocês, essa primeira imagem, que é de uma carta, né? Inclusive, vocês podem, né, escrever, tentarem aí em casa, escrever uma cartinha. E o que é que a minha carta precisa? Ela precisa do lugar, ela precisa da data, ela precisa de quem escreveu e para quem foi feita. Bom, olhem essa carta aí. Logo no início, tem um lugar para onde, de onde a pessoa está escrevendo. Tem a data aí, 3 de maio de 1907. E aí tem, é, ilustríssimo cunhado Felipe. Bom, quem é o ilustríssimo cunhado Felipe? A pessoa que vai receber a carta. Embaixo tem o nome da pessoa. Quem é essa pessoa? A pessoa que está o quê? Escrevendo a carta. Carta. Então, se a PRO resolve escrever uma carta para a Anderson, aqui o nosso intérprete, ela iria colocar em cima o quê? Feira de Santana. Qual a data de hoje? 14 de abril de 2021. Iria escrever. Querido Anderson. Iria colocar. Oi Anderson. Já coloquei em cima, será que eu preciso colocar oi Anderson? Não. Querido amigo, olha, Feira de Santana está assim, os preços de algumas coisas subiram, a vida é difícil, eu estou me cuidando, estou em isolamento. E embaixo eu iria colocar. Com saudades, a sua amiga Maria. Eu teria que assinar, que é para a Anderson saber de quem é a carta. Do ladinho aí, a gente tem o quê? Um rádio. Um rádio antigo. Mas hoje, né, a gente encontra outros modelos de rádio. Rádio que fica nos carros, o sul, que a gente chama hoje de som, que está na casa da gente. E do ladinho aí também a gente tem um telefone, que é um telefone bem antigo. Um dos primeiros, ó, telefones existentes. Vamos lá. Bom, tem uma atividade para vocês, né, que pode ser que a professora de vocês utilize, mas se ela não utilizar, é porque ela vai passar uma outra atividade para vocês, certo? Se essa atividade, ela for ser feita, vocês vão receber na escola de vocês e vão realizar. Se vocês não receberem, não há problema. A professora vai realizar, desculpa, uma outra atividade com vocês. Não precisa se preocupar. O importante é realizar a atividade. Não importa se é a atividade que a Pró Maria está passando aqui com vocês, se é essa atividade que vocês irão receber na escola, se é a atividade que o professor ou a professora de vocês está passando. Mas não deixem de realizar a atividade, certo? Vamos ver agora, para dar início a essa atividade, um vídeo da cantora Daniela Mercury, que ela fala sobre Feira de Santana e sobre as coisas que existem em Feira de Santana. Para vocês entenderem que Feira de Santana, na verdade, ela é tão importante no cenário brasileiro, que várias pessoas se dedicam a homenagear a nossa cidade. E aí, lembra que lá no início a Pró falou, olha, esse Princesa do Sertão, o porquê de Princesa do Sertão? O Princesa do Sertão foi um apelido carinhoso que Feira de Santana recebeu de Rui Barbosa, em uma visita à cidade. Assim como vários e vários outros nomes, outros apelidos que Feira de Santana tem. Inclusive, vocês podem procurar no YouTube, quem tiver, ou perguntar para algum parente responsável, que o Jô Soares utiliza várias vezes, faz referência à Feira de Santana. Todos os lugares levam a Feira de Santana. Ah, é da Bahia, então é próximo a Feira de Santana. Porque Feira de Santana é o que se chama de entroncamento rodoviário. E o que seria esse entroncamento rodoviário? É como se Feira estivesse aqui, e para você ir para vários lugares, você tem que passar por Feira. Certo? Vamos assistir, então, ao vídeo. Tchau. Santana, dois alhos d'água, princesa do sertão, por onde o amor passa e deixa sem o coração. Fira de parinha, beira de pezinho, beira de carinho, beira de paixão, Olha a freguesia, olha a multidão, olha a micareza, olha a São João Feira, feira, minha feira, flor de puxadeira, flor do coração Feira, feira, minha feira, beijando na beira, tá beijando mal Santana, dois olhos d'água, princesa do sertão Por onde tudo passa, passarinho e caminhão Por onde o amor passa e deixa sempre o coração Feira de farinha, feira de feijão, feira de carinho, feira de paixão Olha a freguesia, olha a multidão, olha a micareza, olha a São João Feira, feira, minha feira, flor de puxadeira, flor do coração Feira, feira, minha feira, beijando na beira, tá beijando não Quando eu disser sim, vai beijando não Quando eu disser não, vai beijando sim Quando eu disser sim, vai dançando não Quando eu disser não, vai dançando sim Feira de farinha, feira de feijão, feira de carinho, feira de paixão Olha a freguesia, olha a multidão, olha a micareza, olha a São João Feira, feira, minha feira, flor de puxadeira, flor do coração Feira, feira, minha feira, beijando na beira, tá beijando não Feira, 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 minha feira, flor de puxadeira, flor do coração Feira, 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 beijando na beira, tá beijando não Feira, 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 feira Olha só, que música bacana, né? Então, viram que Daniela Mercury, né, que é uma cantora reconhecida no Brasil inteiro, fez essa música, na verdade, dedicada, ela canta essa música dedicada à Feira de Santana, para vocês compreenderem também que feira é, de fato, muito importante, certo? Então, vamos lá, vamos voltar, né, para a nossa atividade, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para vocês, isso, prontinho, vamos continuar com a nossa atividade, lembrando que vocês precisam, na verdade, assistir o vídeo depois, para quem, a professora solicitar que a atividade seja feita, seja essa, assistam o vídeo e resistem no caderno de vocês, né, a parte mais importante que vocês considerarem, façam um desenho ilustrativo sobre isso, e se vocês, de fato, reconhecem na música todas as características da cidade onde vocês moram, que é a Feira de Santana, tá bom? Então, e lembrem-se que a pró de vocês, o professor de vocês, ele pode passar uma outra atividade que não seja essa, certo? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui com essa aula de linguagem, né, e a pró, mais uma vez, vai lembrar para vocês o seguinte, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá, fiquem bem guardadinhos, que é para quando tudo isso passar, a gente poder se encontrar, se abraçar, sentir o calor um do outro, fiquem bem, beijos para a próxima.